Os alunos do quinto ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Desembargador Boto participam de aulas de equilíbrio emocional e meditação. A ideia é desenvolvida pela professora Cícera Maciel e é colocada em prática há mais de quatro anos. O principal objetivo é fazer com que os estudantes tenham um melhor desempenho na sala de aula e também para aproximar ainda mais a escola da família. A professora Cícera Maciel ressaltou que a ação começou após ela perceber que precisava de algo que mantivesse o aluno focado no ensino e que o mundo exterior não fosse mais atrativo que a sua sala de aula. Uma professora da rede estadual de ensino tem se destacado por ir além de quadros e de equações matemáticas. A professora Cícera Maciel tem trabalhado momentos de controle emocional que tem surtido efeitos positivos nos comportamentos dos seus alunos. Professora, de onde surgiu a ideia de trabalhar o equilíbrio emocional com alunos da rede pública de ensino da rede estadual? Bom, no primeiro momento surgiu da necessidade em que se encontravam os alunos. Não só do quinto ano, mas de todas as séries às quais eu passei. Eles estão um tanto agressivos, um tanto rebeldes. Não assim agressivos físicos, mas um agressivo no tom de voz. Então o que eu posso fazer isso? Fiz reuniões com os pais para saber o que era que estava acontecendo também em casa. Para mim tem um norte, qual a direção eu deveria tomar. E aí surge a necessidade de trabalhar o equilíbrio, o equilíbrio emocional dessas crianças. Duas vezes na semana a gente trabalha essas aulas. Tem alguns episódios que reportam ou levam ao ioga. Mas não é ioga, eu chamo de controle emocional. Por quê? Porque as atividades centradas aqui na sala, eles levam também para casa. E isso é o que é o legal, é o interessante. É relevante para mim quanto para a escola. Porque essas aulas estão surtindo efeito. E outra questão que me deixou apreensiva e bastante preocupada é a questão do desinteresse, falta de estímulo quanto à leitura. Muitos deles me relataram que não gostam de literatura, não gostam de ler. Com essas aulas eu já pude resgatar muitos deles que não gostavam de ler. Está surtindo efeito. Eu estou vendo que eles estão mais centrados, mais concentrados. Estão tendo equilíbrio emocional. Até porque tem muitos deles que choravam muito na sala. Hoje, se chora, chora menos. Perderam mais aquele medo. É o controle do medo, do trauma. Muitas vezes em casa, na escola. Um bullying. Então, aqui, graças a Deus, não está mais acontecendo isso.